...tendo mais nada. São alemães. Não são. São alemães. Não são. São. Não. São. Não são. São. Não são. Não são. Não são. São. O Brasil enfim se define ao receber o presidente norte-americano Franklin Delano Roosevelt em Natal, capital do Rio Grande do Norte. Em troca de financiamento para a metalurgia, Vargas passa a fornecer materiais estratégicos aos Estados Unidos, permite a presença de tropas norte-americanas no Nordeste e declara-se em estado de guerra com a Alemanha, a Itália e o Japão. Como é? A força expedicionária vai ou não à luta? Segredo militar. Mas eu acho que vai. Já já faz dois anos que o Brasil declarou guerra. Ah, a vizinha não sabe nada? Nada. Quando eu pergunto pelo irmão, ela só pede reza. Ele não conta nada pra ela. E o treinamento é pesado. Deve ter ordem do exército pra não falar. Meu irmão foi pra guerra. Meu Deus. Pra guerra? Recebi carta dele dizendo que viajou sem saber pra onde. Não acredito. Vamos rezar por ele. Vamos. Soldados do Brasil lutam na Itália contra os ditadores Benito Mussolini e Adolf Hitler. Como pode o Brasil continuar sendo governado por um ditador? Perguntam os opositores de Getúlio Vargas. E ele responde com propaganda. Terminada a guerra, a maior parte do mundo se volta para a democracia. No Brasil, a oposição começa a desafiar a censura e a polícia política de Vargas. Ele anistia exilados e presos políticos, entre os quais Luiz Carlos Prestes. Mas a conspiração para derrubá-lo se acelera. Com o Palácio do Catete cercado pelo exército, Vargas não tem saída. Morro de pena dele. Apertou a mão e sorriu para o meu irmão quando ele voltou da Itália. O presidente foi deposto. Deposto pelos mesmos generais que por duas vezes o colocaram no poder. É. Não se pode mais confiar em ninguém. Os amigos de 1930 e de 37 viraram inimigos em 45. E agora? Agora começa tudo de novo. É a redemocratização do Brasil. Do seu retiro em São Borja, Vargas apoia o general Eurico Dutra para sucedê-lo na presidência. Elegem-se Dutra e vários parlamentares jetulistas. O comunista Luiz Carlos Prestes é o senador mais votado. Mas vai para a ilegalidade. Que redemocratização é essa? O presidente caça e prende parlamentares. Intervém nos sindicatos. E diz sim, senhor, aos Estados Unidos, rompendo relações com a Rússia. Enquanto isso, o recém-fundado Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, amplia sua bancada no Congresso, conquista governos estaduais e, de olho na vitória, apresenta Vargas como seu candidato nas eleições presidenciais de 1950. Vota o retrato do velho Trabalhista Brasileiro, vota no meio do lugar. Vota o retrato do velho Trabalhista Brasileiro, vota nele. Voto nele. Eu também. Todo mundo quero o velhinho de volta. Todo mundo, menos eu. E quem votar nele vai se arrepender. Concorrendo com dois outros candidatos, Getúlio Vargas obtém quase a metade dos votos válidos. E, de novo, assume a presidência. Defende as riquezas do país, agradando aos nacionalistas. Ataca o monopólio do capital estrangeiro, desagradando a elite. Ninguém sabe para onde Vargas quer levar o país. Pois é, ele desagrada, inclusive, aos militares. Aquele manifesto dos oficiais é grave. Gravíssimo. Desatenção com o exército é coisa séria. Seríssima. O exército fala em perigo de subversão. Diz que, de novo, os comunistas ameaçam as instituições. Abaixa os ladrinhos de Dilçam. O petróleo é nosso. Ih, esse clima de exaltação popular não é bom. Essa exaltação é também causada pela corrupção. Não fala-se num mar de lama no governo. Getúlio Vargas culpa os especuladores e gananciosos pela má situação econômica do país. Greves em São Paulo, Santos, Rio de Janeiro e Belém causam a nomeação de um novo ministro do trabalho. João Goulart. Popularizado como Jango. A oposição reage forte. Vargas cada vez mais se aproxima dos comunistas e tenta a perpetuação do seu governo através de um novo golpe. Esse Carlos Lacerda é carne de pescoço. É mesmo. Quem tem um inimigo desses na imprensa tá perdito. E logo na imprensa. Tentaram matar Carlos Lacerda na rua Toneleiros. Mas quem morreu foi o major da aeronáutica que o acompanhava. Os generais estão exigindo a renúncia de Vargas. Ele mergulhou no mar de lama. Agora só lhe resta a renúncia. Vargas não é homem de renúncia. Ele renuncia. Que isso, barroso? Ele renuncia. Não renuncia. Renuncia esse senhor. Não renuncia. Ah, ele não renuncia. Não, e não, e não. Renuncia. Não renuncia. Vargas prefere o suicídio. Na manhã do dia 24 de agosto de 1954, os dizeres da sua carta-atestamento percorrem o Brasil através do rádio. Não me acusam, insultam, não me combatem, caluniam-me e não me dão o direito de defesa. Precisam sufocar a minha voz e impedir a minha ação para que eu não continue a defender, como sempre defendi, o povo e principalmente os humildes. Meu sacrifício vos manterá unidos. Meu nome será vossa bandeira de luta. Meu sangue manterá a chama sagrada da vossa resistência. Neste programa, você viu a ascensão e queda do mito Getúlio Dornelis Vargas. No próximo episódio, a construção de Brasília. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto